O desânimo, gente, ele vem antes da depressão, o desânimo vem antes da desistência. Sabe, porque às vezes a pessoa é muito animada para o trabalho, por exemplo, ou para o estudo, mas nas outras áreas da sua vida ela tá vivendo essa escassez, esse desânimo, esse abatimento, ela não consegue viver a plenitude, a abundância em todas as dimensões da sua vida. E o que Deus tem pra nós é uma vida abundante em todas as dimensões. Então nós aqui também ainda estamos falando um pouco sobre mentalidade de abundância e de escassez, e porque a escassez ela tá ligada ao desânimo, ela tá ligada à incredulidade, ela tá ligada ao sentimento de incapacidade, né, eu não vou poder. Ela está ligada e conectada também à nossa autoimagem projetada para o fracasso, porque às vezes você vai vestindo aquela capa de fracassado, né? Então, tudo que a gente precisa fazer é obedecer a palavra de Deus. E Josué fez o que, gente? Josué obedeceu a palavra. O Senhor aqui em Josué, no versículo oitavo, o que que Deus disse pra Josué? Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Bem sucedido, próspero, abundante. Medita aqui na sua mente, coloca aqui dentro e medita tudo o que está sendo falado, tudo o que está escrito nesse livro. Porque se você seguir essas palavras aqui, se você não desviar dessas palavras, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido.